A gente já vem aqui com o Douglas Fernandes, que tá com o gerente de fiscalização do Procon Goiás, que vai poder explicar pra gente aí mais, né, Douglas, sobre essa denúncia. Você tá aí com o meu amigo Antonísio Teixeira? Conta pra mim, Douglas. Boa noite, Branquinho. Boa noite pro pessoal de casa. Olha só que eu estou, na verdade, com o superintendente do Procon Goiás, o Levi Rafael, que está aqui do meu lado, porque eles estiveram, juntamente com o pessoal da AN, da Agência Nacional de Petróleo, neste posto de combustíveis, justamente pra averiguar essa denúncia, porque essas imagens viralizaram em todos os cantos e pelo menos quase 10 caminhoneiros tiveram prejuízos com esse diesel adulterado. E o superintendente vai explicar pra gente, essa justificativa convenceu a fiscalização? Boa noite. Boa noite, boa noite a todos. Não, não nos convenceu, por entender que a justificativa, apesar da gente ter constatado que, de fato, ali o posto estava em construção, não tem justificativa. O que espera-se é de que um posto tome todos os cuidados devidos ao fornecer o produto. E, a nosso ver, o produto estava impróprio para o consumo, tanto que foi veiculado aí pelas mídias e redes sociais os problemas causados nos mostores de quem abasteceu. Agora, superintendente, segundo o posto, eles fizeram ali, trocaram a bomba de combustível, repuseram ali o combustível com outro diesel de melhor qualidade, mas os veículos continuam com problema. E aí? Exatamente. O que eles alegaram, que fizeram a troca de filtro de combustível, até abasteceram, os caminhoneiros tinham abastecido com o diesel normal, eles abasteceram com o S10, é o mínimo que se esperava. Entretanto, isso não anula a falha que ocorreu e nem tampouco vai anular a infração que eles cometeram, que foi de colocar no mercado um produto impróprio para o consumo. Portanto, sobre esse aspecto, o posto foi autuado e vai responder perante o PROCON e, obviamente, a multa deve chegar aí a boas quantias. A multa varia de R$ 750 até R$ 11 milhões. Oi, Branquinho. Me chega aqui a denúncia agora, aí você pode perguntar para o Levi, de que parece que nesse posto tinha ali a prática de bomba baixa. Isso se confirma e eu quero saber o que é isso para explicar para as pessoas. Confirma sim, viu, Branquinho? Vamos lá. Bom, nesse posto também, quando nós fazemos uma fiscalização, nós fazemos uma fiscalização minuciosa e foi constatado em uma das bombas que vendia etanol, a bomba baixa, que é aquele caso em que o consumidor recebe menos litragem do que está pagando, ou seja, mais um ato lesivo ao consumidor. Por isso que todo o conjunto da obra nos mostra, não nos faz acreditar na história inicial. Então, além do diesel adulterado, foi encontrada também a bomba baixa e por este motivo também eles foram autuados. Inclusive, a bomba baixa é até um caso bem sério também, que vai ser fiscalizado a partir de agora neste posto. Agora, a gente nota que as imagens, o posto está em construção, tem algumas escavações, só que ninguém percebeu esse vazamento dentro dos tanques de combustíveis? Exatamente, é isso que nos chama a atenção. Ora, se está em construção, o que espera-se é de que, em se tratando de um posto de combustível, sejam tomadas todas as devidas precauções, para que não haja infiltração, para que aquele produto que está sendo fornecido, seja fornecido com qualidade, o que não aconteceu. Então, a história foi contada, mas não nos convenceu. O Branquinho é o seguinte, nós vamos voltar daqui a pouquinho com o superintendente, eu peço que o senhor espere aqui só mais um pouquinho, porque o Procon Goiás está realizando uma mega fiscalização em todo o estado de Goiás, em relação ao reajuste do combustível diesel e também a gasolina, que foram lá para as alturas, que é mais um super aumento, e o Procon vai falar para a gente a respeito da fiscalização que está sendo feita, viu, o Branquinho? Porque tem muita gente que já reajustou o preço sem mesmo receber esse produto nos postos de combustíveis. É novidade, né? Assunto que nos interessa e muito, Douglas Fernandes.